Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o nosso tutorial do módulo medições aqui, a gente vai aprender hoje a calcular a medição por MDT e uma cota plano. As vezes você tem um modelo digital terreno, você quer calcular quanto dá de volume até uma certa cota. Você pode usar esse método aqui, esse cálculo, usando o DOOM. Vamos descongelar um layer de uma malha aqui, que a gente vai calcular. Essa malha aqui, vamos congelar essa e vamos congelar ela. Vamos só deixar ativo ela. Eu quero calcular um plano em cima dessa malha, desse modelo digital terreno aqui, tá? Deixa eu só ver que cota que eu vou, plano que eu vou calcular. Vamos ver uma cota aqui no verde, no triângulo, cota 15. Vamos supor, eu quero saber o plano na cota 10, tá? Vamos lá no medições, né? Essa opção aqui, eu clico aqui no ciclo, vai abrir essa janela aqui. Eu vou informar a cota plano, vai ser na cota 10. Eu vou informar a malha triangular, leio da malha, né? É essa malha aqui, ó, que é referida a esse MDT aqui. Eu vou testar o nome do relatório. Relatório, cota plano, 10, que é a cota, o volume na cota 10 aqui. Feito isso, é só clicar nesse botão aqui, ó. E, o que o volume solicita? Pra mim, indicar a região da malha ou selecionar a malha aqui. Como tá agrupada, eu vou selecionar ela aqui, ó. Ele já me calculou a cota plano em relação àquele MDT lá, que é a cota plano 10, né? E me deu o volume aqui, ó, de corte e aterro. Aquela cota lá. A hora que ele pede pra mim selecionar a malha, eu posso selecionar certas regiões que eu quero que calcule, tá? Pra ver se eu tenho um modelo de tal terreno grande, se você quer só uma região de escavação ali, você seleciona só os triângulos aí. No caso, a minha malha tá agrupada, você desagrupa ela. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Vou desagrupar a malha lá no modo triangulação. Vou indicar o leo da malha, né? Que é essa daqui e desagrupar. Tá, desagrupei, tá vendo? Os 3D fez. Às vezes eu quero calcular só uma cota plano em relação aqui, nessa ponta aqui desse modelo de tal rolar. Cota plano 10. Vou pôr o nome do relatório aqui, ó. Clica aqui no botão. Vou selecionar só esse fundo aqui do... Do coisa, só calculou ali, ó. Naquela região onde eu filtrei aquelas faces ali. Então, muito simples e fácil de usar também esse método de cálculo ali. MDT e cota plano, ok? Valeu, até o próximo.